Agora na questão dos estudos, propriamente dito, na questão dos estudos. Então como eu disse, eu adianto todos os meus textos, o que eu faço? Então por exemplo, eu faço uma leitura e vou grifando os pontos importantes. Se der tempo, eu faço uma releitura depois. Se for um assunto muito difícil, um assunto que eu não tenho muito domínio, eu faço uma releitura depois dele inteiro, inclusive dos pontos grifados, para poder assimilar um pouco mais. Se não der tempo ou não for necessário, o que eu faço? Por exemplo, o professor passa as perguntas na plataforma digital para que a gente responda na faculdade. Então eu pego aquilo ali que eu anotei e vou fazendo os meus ponderamentos em cima daquilo. Uso também as perguntas para me guiar no texto. Às vezes eu leio a pergunta antes e faço a leitura com a pergunta na cabeça. O que eu evito de fazer? Eu acho que isso é um exercício importante. Até para uma questão de aprendizado. Eu evito de olhar o texto para responder a pergunta. Então quando o professor passa a pergunta na faculdade, eu respondo. Respondo a pergunta com as minhas palavras, com tudo aquilo que eu lembrar. E depois eu faço um contraponto. Eu olho para o texto, vejo se eu utilizei termos. Porque isso conta muito, tá pessoal? Termos utilizados e tal. Principalmente na faculdade aí já começa a ter um critério a mais. Principalmente nos termos, como você tem utilizado os termos, etc. E aí eu faço um contraste entre um ponto ou outro. É isso que eu tenho feito geralmente. Mas eu sempre faço uma leitura. Dependendo... Teve uma disciplina que eu fiz isso no mestrado, com uma exigência da professora. Eu curti, eu achei a ideia dela boa, fazer resumos dos textos. Então eu faço a leitura e faço um resumo com as minhas palavras. Sem ler. Eu faço a leitura, grifando. Depois faço um resumo com as minhas palavras. Leio o que eu grifei e verifico se deu certo ou não. E aí eu estou adiantando as atividades. Então eu procuro deixar as atividades sempre um ponto a mais. Sempre um ponto a mais. Quando dá. Quando o professor deixa tudo bonitinho. Tem professores aqui que têm adiantado. Então eu já tenho lido antes. Leio o texto antes dele pôr atividade. Quando vem atividade eu já escrevo o que preciso escrever. Para relembrar o texto, o que eu faço? Eu leio só o que eu grifei. Às vezes eu vou fazer atividade e falo Cara, qual que é esse texto aqui mesmo? Porque é muita coisa. Aí eu leio o que eu grifei. Dá um tempinho para pensar nele. Para anexar as ideias. Para juntar as ideias. E aí eu coloco a resposta. Lembrando, é muito importante deixar isso claro. Eu estou fazendo uma faculdade na área de educação. Eu já sou professor. E já sou formado em história. Há para mim uma base. O que me facilita nesse processo. Por isso que eu faço dessa forma. Talvez para você que está iniciando uma faculdade. Para você que está iniciando um estudo. É preciso fortalecer a base. Então vai demorar um tempinho para você fortalecer. Exige mais leituras. Como foi quando eu fiz a minha primeira graduação. Vai dar uma diferença aí. Quando eu vou fazendo isso. Então, no estudo para eu deixar organizado é isso. Eu tenho listas. Agora o que eu vou fazer? Eu percebi agora. Fazia tempo que eu estava sem fazer a graduação. Eu tenho uma lista aqui no meu celular. Não sei se vai dar para mostrar para você. Escrito mestrado. Com as minhas coisas que eu tenho para fazer. Então, eu tenho minha lista aqui com as coisas que eu tenho para fazer. Farei uma lista agora da faculdade. Ainda não fiz. Porque eu estou com poucas matérias. E como eu disse. Eu vou cortar algumas disciplinas. Porque eu já tenho minha formação. Então, provavelmente no próximo semestre. Não terei aulas. Facilitará para mim muito isso. Porque eu estou terminando o meu projeto de mestrado. Então, estou fazendo as coisas ao mesmo tempo assim. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade. E quer a minha ajuda para estudar melhor. Organizar a rotina de estudos. Ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo. Acesse o meu curso aqui embaixo. O link está aí embaixo desse vídeo. Métodos5.com Está aqui embaixo. É só acessar e descubra como eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso.